Desde os átomos e moléculas, analisados ao microscópio por cientistas de bata branca, até à tecnologia que lhe permite, em sua casa, usar um computador ou uma televisão. Dos testes feitos em laboratório para desenvolver os mais avançados medicamentos, há química por detrás do café que bebe todas as manhãs. Tudo isto é ciência. A ciência que lhe inunda a cabeça com perguntas, dúvidas e curiosidades. A ciência que queremos levar até si, dando-lhe as respostas que procura. O conhecimento científico está a viver uma nova era. É a era da ciência 2.0, em que a comunidade científica se aproxima com o objetivo comum de ampliar conhecimento, em que este conhecimento se aproxima de si. O Ciência 2.0 promove esta nova era. Colocamos a ciência na agenda mediática. Aproximamos a ciência de outras áreas disciplinares, como a arte. debatemos temas da sociedade à luz da ciência. Vamos ao encontro das suas questões. Estamos consigo nas redes sociais. Vamos ao seu encontro e queremos que venha ao nosso. No portal online do Ciência 2.0, pode enviar-nos conteúdos que serão publicados. Pode encontrar conteúdos multimédia, que vão desde o texto ao vídeo, passando pela animação, pelo som ou pela fotografia. Pode aprender enquanto se diverte, acedendo a jogos e desafios. Pode encontrar sugestões de livros, documentários ou eventos. Pode comentar e partilhar os conteúdos disponíveis nas redes sociais. Pode escolher a profundidade da informação que recebe, optando por aceder a mais recursos ou conteúdo relacionado. Encontre-nos em diferentes plataformas, no computador, no tablet, no telemóvel ou na televisão. Queremos tornar o conhecimento acessível a todos, em qualquer lugar. Queremos construir uma teia de conhecimento, sem barreiras teóricas ou físicas. Juntando centros de investigação, escolas, mídia, outros projetos e juntando-o a si. Ciência 2.0. Conhecimento em rede. Ciência 3.0. Conhecimento em rede. Ciência 3.0. Conhecimento em Rifatosоловão. Cidade 3.0. Conhecimento em casa como há de mim. ф Rex meaning muito • corporatepais. Legenda Adriana Zanotto